Balde Sacana Simplesmente Diferente E se você é novo aqui no canal seja bem vindo esse é um quadro onde o signo relevante tá sempre aí sendo conectado e passado entre mão com melhores edição que há aqui dentro do canal Balde Sacana no YouTube então se você não conferiu essa playlist que tá topíssima tá muito foda a sua edição correta e ainda conta com os desafios que você jamais conseguirá bater e é se bater a gente compra imagens eu tenho certeza que vocês não conseguem e é por isso que eu faço esses desafios sacanas aqui dentro de cada vídeo neste quadro então a gente já viu muita bagaceira sobre signos aqui e aqui a gente vai saber quais são os signos que pode se distanciar mesmo quando estão apaixonados é não sabe ainda não pois vai saber não esquenta friquita que a gente vai ver tudo titim por titim aqui nessa bagaça sem mais enrolação bora E aí E aí Segundo o site METRO Os signos que podem se distanciar mesmo quando estão apaixonados É, alguns signos podem se distanciar ou se isolar em alguns momentos da sua vida Mesmo que eles amem e se importem com alguém E se você está achando que o seu está no meio Ou da sua namorada namorida ou qualquer coisa que seja Com certeza a gente vai saber aqui começando pela uma listrinha bacana Que entre eles está o Ares É, para quem não sabe, o ariano é conhecido por ser apaixonado e honesto No entretanto, a paixão deve ser muito intensa e a honestidade pode ser rude Quando este signo já é mais maduro e sabe que essas atitudes podem ser negativas Ele simplesmente pode se distanciar por um tempo para processar e se acalmar as suas emoções É, o ariano é uma emocionada porra E aí ele sempre vai estar nessa listrinha dos signos Que se distancia dando apaixonado O que é novidade? Você ouve aqui E todo mundo canta junto Lançamentos e novidades Muito mais sucesso Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Simplesmente diferente Entrando na lista com força e com vontade O geminiano É, em dose dupla E os geminianos estão sempre dispostos a falar sobre uma situação e escutar também Os geminianos, eles costumam ser pessoas indecisas Por isso, em momentos difíceis, este signo pode se distanciar para organizar melhor seus pensamentos E se expressar com mais certeza e sensatez E marcando presença do signo que se distancia menos estado apaixonado Vem um capricorniano, né? Os capricornianos são independentes e sempre precisam resolver seus problemas sozinhos Seu lado pessimista e que tem grande medo de fracassar É, pra quem não sabe, os capricornianos têm um medo lascado de fracassar E pode fazer com que eles se afastem para avaliar as crises em um espaço mais seguro Mais racional do que emocional Participando firme e forte é um dos signos que menos interage nas redes sociais E também no mundo dos signos Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente Anuncie O único que põe o seu produto em evidência Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência Anuncie Vendendo a sua ideia É o aquariano, né? O aquariano gosta de ficar sozinho Para conseguir entender tudo dentro de si Sem a explicação do outro É exatamente Este signo busca um espaço só dele Quando se sente impressionado A se expressar emocionalmente Ou passar por tensões no relacionamento Já os piscianos, que também entra nessa lista com vontade É muito oficioso Mas o medo pode fazer com que ele se afaste e até isole por um tempo Isso acontece especialmente quando eles precisam compreender sentimentos Ou tornar atitudes relacionadas No entretanto, os piscianos nem sempre se sentem felizes Os piscianos desejam que alguém vá atrás deles para salvá-lo É complicado o pisciano aí Tá de sacanagem, né? E o desafio continua Se preparar Se a gente conseguir bater mil Ó, mil Nos outros eu pedi era cem mil Eu pedi, entendeu? Ó, você vai ter que ajudar A gente chegar em mil likes Em um tempo de 72 horas 72 horas 72 horas São três dias Vocês têm três dias para bater mil likes aqui nesse vídeo E aí eu vou fazer um vídeo tutorial Ensinando a usar este produto Eu já separei lá na Morena Sacana Tá disponível lá na Morena Sacana Se você quiser também adquirir o seu Tá? Eu vou fazer o tutorial Vou gravar aí Eu ensinando a usar este produto em mim mesmo Tá bom? Vou gravar tudo e vou postar lá no Twitter Sem frescura Sem churumero Bateu a meta do desafio Missão cumprida E eu faço um vídeo e lance um lá no Twitter Cara, e você conseguir bater ou não Rebenta no like Vai Horracha Vídeo todos os dias Então Se inscreve aí Fala Me ganode Escreve aí E aí Também E aí 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 E a chance